Olha, há uma semana a gente mostrou aqui um resgate no mestre Álvaro e ontem aconteceu de novo. Dessa vez um homem se machucou subindo o morro com um grupo de oração. Foi preciso até um helicóptero para levar esse homem para o hospital. Acompanhe na reportagem. As imagens gravadas de dentro do helicóptero mostram a equipe do Nota Air sobrevoando o mestre Álvaro na serra. Eles estavam procurando um homem que torceu o pé durante uma caminhada com um grupo religioso. Depois do acidente, ele não conseguiu mais andar e pediu ajuda à polícia pelo telefone 190. Percebemos por meio das fotos que a vítima não precisaria ser imobilizada e o local permitiria o pouso da aeronave. Então, diante dessas informações, partimos o mais rápido possível e lá nós logramos êxito. Ao todo, seis tripulantes participaram do resgate. Uns trabalhando de dentro da aeronave e outros dando suporte em terra firme. O homem foi socorrido consciente e nessa foto com os tripulantes, ele até aparece sorrindo, apesar do susto. Depois que o helicóptero pousou, ele foi levado por uma ambulância dos bombeiros para um hospital particular da Grande Vitória. Foi esse aqui o helicóptero que foi usado para fazer o resgate lá no mestre Álvaro. E para proporcionar um pouco mais de segurança para essa vítima, os policiais levantaram os bancos. Eles vieram presos em cabos de aço e colocaram a vítima ali no meio para vir com bastante segurança até aqui no hangar que fica no quartel de Maruípe. Um resgate que duraria mais de três horas se fosse feito por terra, durou pouco mais de 25 minutos pelo ar. Como é uma área de difícil acesso, demoraria muito uma equipe do resgate do bombeiro chegar até a vítima. E possivelmente ia ser muito difícil, ia ser muito penoso, descer por meio terrestre, devido às condições geográficas ali do morro do mestre Álvaro. O resgate foi parecido com o outro que aconteceu na semana passada, também no mestre Álvaro. Um rapaz de 24 anos que subiu o morro com um grupo de amigos, teve hipotermia e precisou ser resgatado pelo Nota Air. É, nos casos de dois casos de resgate no mestre Álvaro, no intervalo de poucos dias, a gente mostrou aqui, então fica o alerta, né? Para subir é necessário preparo, orientação de profissionais e também uma roupa adequada.